Boa noite aos amigos que estão nos ouvindo pela rádio Amigo Espírita. Boa noite, Leonardo e todas essas pessoas que estão chegando do YouTube e toda a plataforma que porventura está ou estão nos retransmitindo. Um beijo em vossos corações. Vamos, meus irmãos, fazer uma pequena pérsia para dar início aos nossos estudos desta noite. Senhor Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez, reunido em teu nome com o objetivo de buscar o aprendizado de tuas leis. Com a luz com que o Espiritismo, essa doutrina, nos dá. Fica com a noite nessa noite, trazendo as boas vibrações de amor. Hoje nós vamos estudar sobre aquele aforismo de Sócrates, atribuído a Sócrates, que está no templo de Deus, na porta do templo, onde diz conheça-te a ti mesmo. É um curso de introdução à doutrina espírita. Meu nome é Décio Naves e estamos falando de Palmas Tocantins. De, novamente, ressaltar que nossos estudos são ao vivo e de forma participativa. Por mais que, o Décio, por mais que eu tenha preparado os estudos, que, de oravante, vamos ministrar por uma hora e quinze minutos. Mas é oportuno, é importante que você, de uma certa forma, participe. Faça a sua colocação, faça os seus questionamentos, para que não fiquemos ou não permanecemos de forma, eu diria, até um pouco engessada. Esse aforismo de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio, a espiritualidade, quando Kardec fez esse comentário, a espiritualidade respondeu o seguinte. Um sábio da antiguidade, Volo, disse, conheça-te a ti mesmo. Isso aí, essa questão está no livro dos Espíritos, a espiritualidade respondeu a Kardec. Como somos sabedores, Sócrates, os estudos foram baseados em perguntas e respostas. Perguntava alguma coisa e Kardec, como codificador e codificador, é você reunir em código aquilo que está esparso, aquilo que estava, sobretudo, nos arrabaldes, nos arredores de França, Inglaterra e Estados Unidos. O porquê eu estou aqui? Para onde eu vou após a minha morte? Morreu ou acabou? O porquê dá tudo certo para uns e para outros? Quando as coisas não funcionam, uns nascem saudáveis e outros morrem na primeira infância, eu diria. Quando Kardec formulou esse questionamento aos Espíritos e esse conhecer-se a si mesmo, que atribui a Sócrates, estava ou está no Templo de Delfos. Alguns pensadores atribuem que isso é de Tales de Milheto, muito embora vários pensadores afirmam que trata-se de Sócrates. Mas o certo é que não vamos a termos na afirmação, no aforismo em si. Aí, um sábio da antiguidade, o Rolo disse, que foi Kardec, conhece-te a ti mesmo. Isso está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista aquilo que, durante o mesmo, eu fizera, e perguntava a mim mesmo, onde foi que eu errei? Se eu tinha feito alguma coisa de errado a alguém? Se, por outro lado, eu estivesse no lugar daquele próximo, daquele alguém, e outra pessoa tivesse feito o que eu fizera? Eu tinha feito alguma coisa errada? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que precisava fazer a reforma, ou seja, eu mudar. Então, quem, na verdade, disse dessa forma, falou isso, meus irmãos, foi Santo Agostinho. Diego Araújo Pedroso faz uma colaboração aqui. Décio, pode a pessoa conhecer a si mesmo e isso a levar à loucura? Veja bem, o fato de eu conhecer a mim mesmo, e é, efetivamente, difícil se nós não adotarmos esse conhecimento íntimo, porque, no momento, e vamos ver durante esses nossos estudos, que fizermos perguntas concisas, objetivas, claras, a nós mesmos, a minha alma ou a espírito, como queira, Kardec denominou alma o espírito na carne, o espírito encarnado. E o espírito, quando ele está na pátria espiritual, quando há o desvincilhamento desse corpo material, dessa carne. Então, Diego, pode ocorrer, sim, de você, e, inclusive, conhecer-se muito bem a você, e ter algum problema no que refere à parte neuronal, à loucura propriamente dita. Ora, mas que jeito? Por problemas psíquicos, por problema celular, as suas células, que constituem a parte neuronal, já não estão funcionando adequadamente. E, em não funcionando, os nossos irmãozinhos, aqueles que, de uma certa forma, puxam o freio de mão e nos querem junto aos mesmos, ou querem que patinemos o carro na areia em que os mesmos estão atolados, vai nos influir e nos influenciar. Porque somos sabedores que fomos criados, de uma certa forma, simples e ignorantes, no que refere, no que pertine o saber. Ou seja, linearmente, fomos criados sem conhecimento. E, quer queiramos, quer não, vamos atingir o topo, vamos atingir o ápice da perfeição. Em outras palavras, pode ter alguém aqui que não tem um devido conhecimento e pode ficar perplexo, mas nós seremos um espírito tal como foi Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás, quando da formação da Terra. Por quanto? Ele o é, o nosso guia e modelo. O nosso guia e modelo. O homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração ao mal. O meio prático e objetivo de resistir à atração ao mal. Mas, para aí, Bess, aí nesse aspecto você está falando que constantemente nós somos impelidos a fazer o mal? Sim, somos. E foi a própria espiritualidade, os mentores espirituais, que, respondendo Kardec, na questão 405,9 dos Espíritos, quando o mesmo formulou o seguinte questionamento. Os Espíritos podem nos influenciar? A espiritualidade, ou o mentor que assessorava ele no momento, disse-lhe, mais do que imaginais. De ordinário, somos nós que vos dirigimos. Notadamente, amigos e admiradores da doutrina. Não somos marionete, ou seja, não somos Espíritos, quais os mesmos podem fazer da gente o que eles bem entender. Nós, de uma certa forma, quando compactuamos, como estamos na mesma sintonia, permitimos que os mesmos façam. Exemplifique melhor, Décio. Pois bem, eu não preciso ser um alcoólatra, um tabagista, mas eu tendo tendência para fumar, para beber, ou para algum vício, o outro tem uma pleia de espírito, como diz Paulo de Tarso, tem uma nuvem de espíritos que vai me induzir, vai me direcionar a esse mal. Então, aqui, um sábio da antiguidade, vou lhe dizer, respondendo ao Kardec, conheça-te a ti mesmo. À vista da dificuldade de um conhecer-se a si mesmo, o codificador indaga a respeito do meio de consegui-lo. Sabemos, pois, ele falando com o Espírito, da validade dessa máxima, mas o difícil é a gente conhecer a gente mesmo. Como, de uma forma prática, de uma forma eficaz, a gente pode implementar isso diariamente? Como eu posso me conhecer? Aí é o que ele falou, aquela célebre frase. Aquele que todas as nuis evocasse todas as ações praticadas durante o dia e inquirisse de si para si. Olha, eu fiz aquilo, eu fui lá, eu ajudei, eu trabalhei na sopa, eu fiz essa doação, eu fui um chefe, eu delibero. Aquilo que eu fiz foi, extraordinariamente, se eu, na condição de um administrador, fazer ou deliberar uma ação contra ou com relação aos meus subordinados, se eu estivesse lá e alguém deliberasse, estaria fazendo certo? Ou, por outra, mesmo eu sentindo dúvidas, eu, mesmo eu sentindo dúvida, eu devo dirigir a uma pessoa de um conhecimento até superior a mim, olha, o que você acha? Questione, pergunte. E já foi dito, e dito com propriedade, via Erasto, né? Erasto foi um discípulo de Paulo de Tarso. É preferível rechaçarmos. Dez verdades, não é nove, não, do que acreditar numa mentira. Mas por que isso, Dess? Sim. Erasto disse, porquanto, se eu acreditar nessa mentira, dita por você, e muitas vezes eu tendo como um guia, eu tendo como um mentor, eu tendo como um chefe direcionador, aquilo eu posso repetir, aquela verdade, e as pessoas às quais eu influo ou influencio, eu tenho alguma ascensão administrativa sobre elas, e elas podem, num segundo momento, fazer aquilo que, de uma certa forma, erroneamente, eu estou implementando. Então, é possível, sim. É possível, sim. Boa noite a essas pessoas que estão chegando, hein, pessoal? Dirigi, pois, a vós mesmo perguntas, interrogais sobre o que tendes feito, e com objetivo, procedeste, em tal ou qual circunstâncias, sobre se fizeste alguma coisa, feita por outrem, censurarias, é o que nós falamos, se se obraste alguma ação que não ousarias confessar, perguntar ainda mais, se aprovesse Deus me chamar agora, digamos, se eu fosse chamado, se a morte visitasse, ou eu fosse chamado agora, como que eu ia portar lá? Eu tinha alguma coisa a temer, junto aos Espíritos, junto à espiritualidade, junto às pessoas, não aos Espíritos, que iam me assessorar no plano espiritual? Porque somos sabedores. quando? Eu, aqui, está o Alex Wickham, que chegou a poucos instantes. Eu, querendo falar alguma coisa, Alex, faz iluso para você também, eu, querendo pensar alguma coisa de maldade, ou de mal, ou de má, sobre o Alex, eu posso pensar, posso intuir, inclusive, não falando com ele, falando com outra pessoa, o Alex não vai saber, a Elisa não vai saber. Mas, no caso, se a morte me chamou, aqui agora, se foi ceifada, eu tenho, ou fui, ou estou indo ao plano espiritual, eu tenho alguma coisa a esconder? de Deus, Jesus, do meu Espírito protetor, porque lá somos sabedores. Aqui, como eu disse, eu penso, eu faço, mas se eu não externar esse pensamento em ação, o Alex e a Elisa não vão saber. Mas, somos sabedores, que na pátria espiritual, uma das maiores dores, que é essa dor moral, é, você não esconde nada de ninguém. O pensamento é a comunicação do Espírito. O seu Espírito, a sua alma, está aonde você pensar. Se você, por exemplo, pensa no adultério, o adultério, você está cometendo. Pensa em matar, matando você, está. porquanto não há obnubilação, não é? Não há, vamos dizer assim, uma nuvem, escondendo o seu ato, a sua ação da espiritualidade, sobretudo aquela, no seu nível, no seu patamar evolutivo ou superior. A superior nem se fala. Examinai o que pudestes, ter obrado contra Deus, depois contra vós próximos e, finalmente, contra os outros. A resposta vos dará o descanso para a vossa consciência ou a indicação de que um mal que precisa ser curado. Então, a rigor e na verdade, nada faz mal desde que você tenha equilíbrio, não seja assodado, não faz as coisas por demais, vamos dizer assim, grandiosas, você tenha moderação, tenha moderação nos seus atos, nem muito, aquele refrão, nem muito a Deus, nem muito ao diabo. Você, quando está navegando em um rio, você com a canoa, com o navio, você não pode ir para o lado, porque se você vai para um lado, o casco do Davi ou da canoa ou do barco, bate na pedra, se você vai para o outro, você vai e só sobra, vai para a areia. Então, você tem que navegar no centro. Faça tudo com moderação. Em assim procedendo, em assim procedendo, você está agindo de forma correta e coerente. Bruno faz uma participação aí, para saber o lado negro interior, é só perceber o grau da fúria na hora de uma raiva? É isso? Ou, em outras palavras, se eu estou com raiva, extremamente enfurecido, Bruno pergunta, esse é o lado sombra? perfeitamente pode até ser. Perfeitamente pode até ser, Bruno, mas o lado sombra é, sobretudo, aquilo que você fez, que vai fazer, que você implementou ao trem, que se você colocasse no lugar daquele outro trem e ele o fizesse, você sentisse que não deveria ser feito. Então, esse é o lado sombra. Eu, por exemplo, vou fazer alguma coisa para você, deixa eu pegar aqui de forma prática. Eu vou te dar um empurrão. Eu, se nós trabalhamos juntos, eu, hierarquamente, exerço um posicionamento, não, mas você fez isso errado, eu falei alto no setor. Ora, o lado sombra, para caracterizar que foi, partiu do 10, é, eu me colocar no lugar desse aspecto. O Bruno fosse o meu chefe, o meu superior hierárquico, e ele, assim, portasse, eu iria sentir? Se eu sentisse, eu cometi um erro, eu cometi alguma coisa que tenho que voltar novamente ao equilíbrio. No caso, em específico, eu estava navegando nas margens, né? Ele estava navegando as margens do lado. Deixa eu colocar essa, essa tela aqui. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. mas direi, como há de alguém julgar a si mesmo? Será que não há muita pretensão? Como eu posso conhecer a mim mesmo? É uma pergunta que se faz, né, gente? É, como que eu vou legislar em causa própria? mas isso é possível. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-la desculpáveis? Ora, então, eu julgando a mim mesmo, eu não estou de uma certa forma atenuando, ou isso é uma ilusão de um amor próprio? O avarento, muitas vezes, pode considerar apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga, muitas vezes, né, julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tens um meio de verificação que não pode vos iludir. Quando estiveres indeciso com o fazer aquilo ou deixar de fazer, é o que nós falávamos, você coloca-se no lugar do próximo e, se o próximo se aquela pessoa praticasse a ação, você sentiria? Ou, se você não sentir, é porque aquilo que você praticou é racional. Por isso que é muito importante a gente ouvir, sobretudo, os adversários, os inimigos. E foi coisa extraordinária que Deus colocou junto a gente. normalmente, isso está no próprio lar, no próprio seio familiar. Porque você ouvir um amigo, ouvir uma crítica de um amigo, normalmente ele fala com palavras adocicadas. O adversário já faz uma crítica mais ferrenha. e é a hora de você efetivamente pensar, é a hora de você mexer com os pauzinhos, pensar, gente, o que está ocorrendo? Será que isso que eu estou fazendo é correto? Se eu estivesse no lugar dele, também? Quando estiveres indeciso, Santo Agostinho ainda diz aqui, quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como o qualificariais se praticado por outra pessoa. Se, no caso, censurais, é porque você não estava, não está praticando bem. E pode, pela mesma forma como falamos no início dos estudos, você recorrer a um amigo, recorrer a uma pessoa, recorrer a um próximo, que tem, vamos dizer assim, um conhecimento até maior. E não desprezeis a opinião dos vossos adversários e dos vossos inimigos. Deus o colocou em sua vida ou os colocou em sua vida para funcionar como um espelho, para que você vê, presencia, tem e pode, num segundo ou terceiro momento, fazer essa avaliação. Olha, porque se nós não tivermos adversários, se a gente não tiver um crítico mordaz, a gente fica muito só à mercê dos amigos e o amigo, com rara exceção, dificilmente quer nos maltratar, quer nos deixar assim abatidos, então fica muito bem. Fechou aí? O Emerson, o Bruno, né? Fechou, né, Bruno? Muito bem, então, damos sequência. Então, Deus, muitas vezes, coloca esses inimigos ao lado para funcionar como um espelho, a fim de que sejais advertido com franqueza, com objetividade, do que faria um amigo. Perscrute, né, consequentemente, a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, ele tem que procurar estipar os maus, né, pendores das suas práticas. dê um balanço no seu dia moral, né, assim como o comerciante no final do dia, ele faz um balanço das suas vendas. Bom, eu vendi tanto, eu comprei isso, portanto, tem gastos de energia, gastos, é, gastos com com empregado, etc., aluguel, então, eu gastei tanto. Façamos esta avaliação precisa, como o comerciante faz com o seu comércio, porque, se assim nós fizermos, a gente vai receber louro, vai receber créditos, e sabemos que fizemos alguma coisa de errado. Mas, o que ocorre com a gente? O décio chega no dia 31 de dezembro, é reunido com os familiares, faz uma avaliação, né, está lá, está sua mulher, está seus filhos, está seus amigos, e a gente faz uma avaliação. Mas, gente, eu não lembro o que aconteceu durante a semana, vou lembrar o que está acontecendo aqui, dia 26 de nove, nós estamos falando, né, do conheça-te a ti mesmo, vou lembrar desse dia? Não, mas aí eu chego no dia 31 de dezembro, faço uma avaliação, muito apressada, e ali, aquela avaliação, e dentro daquela avaliação, você precisa de fazer exercício físico, você está gordo, você tem que parar de comer carne, ainda é masia, você tem que deixar de fazer isso, fazer aquilo, você tem que ser melhor, você tem que ser mais caridoso, mais espiritualizado, né, ou seja, implementar teoricamente aquilo que a sua religião te impregna, a prática, né, aí é a verdadeira religiosidade, porque a religião você busca, você joga para dentro de si os princípios teóricos, então, aí é a religião, a aplicabilidade da religião, aí seria o pragmatismo, você colocar na prática a parte teórica, né, aí já é espiritualidade, você fazer as boas coisas, por isso que é necessário o conhecimento de nós mesmos, né, meus irmãos? Então, Santo Agostinho falou, formulai de vós, para vós mesmo, ou para vós convosco, questões nítidas, precisa, né, aquilo que você tem condição de responder, eu fiz isso, e se eu fizesse dessa forma, deixei de fazer aquilo, e o porquê? Se aquilo que eu fiz para o outro eu tivesse feito, para mim, o outro tivesse feito para mim, o que que seria? Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres, para lhe proporcionar alguma tranquilidade no seu final de vida? Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, e hoje até fala assim, aposentadoria, tem aposentadoria, mas na época de Jesus, nessa época, a aposentadoria era tida assim com haveres adjuntado no decorrer da vida. Então, você trabalhando, adjuntar materialmente para lhe proporcionar um bem no final da sua vida. e o que nós temos feito para a nossa vida espiritual? Por quanto? O ter dinheiro para comprar ou adquirir o ter, né? é importante sim, mas para a parte material, e a parte material que constitui esse tempo, o corpo, que é o tempo do espírito, é extraordinariamente importante, mas o corpo em si, ele é perecível, ele não tem vida eterna, o espírito tem, ele é eterno, não é eterno que refere a sua criação, por quanto eterno é só Deus, que não teve início e não terá fim, nós somos criados, como dissemos, como princípio inteligente, está lá na questão 23 do livro dos espíritos, o que são espíritos, são seres inteligentes da criação, o princípio inteligente da criação, né? Fomos estaligiando nos reinos, Mineral, vegetal, animal, hominal, estamos agora, posteriormente, o angelical, que constituirão assessores de Deus, que são os espíritos crísticos, e aí vai, a progressão continua. Não nos foi dado ainda saber ter esse conhecimento relativamente o sequencial do processo evolutivo, porque ainda não temos condições de absorver, de tornar isso, vamos dizer assim, palatável, é para nós um enigma, é uma equação insolúvel ainda, não temos, Jesus mesmo disse, é necessário que eu vá, para que o nosso pai mande o espírito consolador, né? Esse anjo consolador, que vai ficar com vós até os finais dos tempos, e que espírito consolador, que anjo consolador é esse, e vai dizer coisas que eu disse, reforçar outras, e vai falar direto, e não por parábolas, que é, no caso em específico, nós entendemos, e a própria espiritualidade assim nos asseverou, que é o próprio espiritismo, é o próprio espiritismo. Então, aquilo que nós falávamos quando da nossa prece inicial, uma doutrina que exemplifica, que diz, que nos orienta, e explicando tudo, tudo, inclusive, porque, nesse momento aqui, nós estamos, coincidentemente, 33, que é o ano de Cristo, aqui nessa plataforma, porquanto tem várias pessoas, várias redes de pessoa, na rádio, Amiga Speed, e outras plataformas que está nos transmitindo. Muito bem, meus irmãos, vamos dar sequência, então. não trabalhais todos os dias com o fito de juntar, haveres, isso é muito importante, hora nenhuma, Jesus disse que o dinheiro, que os bens materiais, é uma coisa malévola, a sua aplicabilidade, a sua, né, o seu uso, é que efetivamente pode tornar-se uma coisa, se você o tem, só para seu benefício, para benefício próprio, aí, seria um egoísmo, e esse dinheiro pode trazer malefícios, e não contribuir no processo evolutivo. Pois bem, que essas fadigas de privações temporárias, então, a gente tem muitas fadigas, muitas privações, é a vida que é tão curta, né, tão curta, você vai viver 85, 90 anos, e muitas vezes, nós nos preocupamos em fazer um curso de inglês, de francês, fazer isso, fazer aquilo, trocar o carro, comprar um apartamento de cobertura, fazer aquilo que a sociedade nos tipifica como homens e mulheres de sucesso, e muitas vezes, nós esquecemos de trabalhar a parte espiritual, aquilo que efetivamente vai, ou eu vou levar comigo. Nossos avós, essas pessoas mais velhas, inclusive os nossos pais, falavam e falam com propriedade que caixão não tem gaveta, será que eu juntar, em eu ter, em eu fazeria, e sim fazer aquilo no sentido de ter, ter e não ser? Isso aí está corroborando, está contribuindo na minha evolução? Está contribuindo na minha evolução? Deixa eu ver a área de texto. Não, tá? Elisa Coispoi, Maria de Fátio, antes tarde do que nunca, né? Eu não vi a outra parte. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Não valerá este outro a pena alguns esforços sem haver muito que dizem ser positivo o presente em certo futuro. Até aquelas pessoas que dizem que, bom, o que importa é o presente, eu estou vivendo o presente, mas não perde por fazer as coisas boas. Por quê? Ele não acredita numa vida após a morte. Ele, por mais materialista, mas tem uma pequena dúvida, pode haver uma vida após a morte. Ora, então, diante dessa possibilidade para esse materialista, será que, mesmo assim, não compensa eu ser bondoso, eu ser caridoso, trilhar, trolhar a prática do bem? Olha aí, gente. Então, a espiritualidade coloca isso. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Então, esse é um dos objetivos é muito um dos objetivos maiores da doutrina do Espírito, porque o Espiritismo ele veio e matou a morte, ele veio na época do positivismo, onde o materialismo estava sobrepuxando, você tem aqui e agora viver e se vai completar. Esse negócio de ser bom, não. Você tem, você vive o que? você, de uma certa forma, tem aqui na própria vida. Assim, você é feliz, é vivendo aqui, não importa em cima de quem você passa. Aí, chegou a doutrina espírita e diz o seguinte, via Jesus Cristo, que o meu reino ou o seu reino não é desse mundo. Aqui, nós estamos temporariamente trabalhando num processo evolutivo e vamos para outro, que é o mundo espiritual. E foi com esse objetivo que os Espíritos falando, nós ditamos o livro dos Espíritos, né? Inicialmente, foi codificado com 501 questões. 501 questões. Comentando a resposta dada por Santo Agostinho, Kardec assinala, muitas faltas que cometemos, nós passam despercebidas. Se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde à nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, né? Sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos, né? A gente, a natureza e o móvel dos nossos atos. Quantas vezes isso ocorre, né, meus irmãos? A forma interrogativa deixa eu ver aqui se saiu a tela. Parece que não saiu, meus irmãos. irmãos. Então, a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. então, é isso, é perguntando, é inquirindo, é perscutando dentro da gente mesmo o que efetivamente Sócrates mesmo, um dos seus seguidores, chegando lá, e disse, mestre, e ele já estava vários dias lá, e nesse período, ele ganhou a confiança dos carcereiros, e o discípulo chegou e falou, mestre, vamos, o senhor vai morrer amanhã, o senhor será condenado, enforcado, ou condenado a tomar cicuta. Aí Sócrates falou, mas para aí, meu discípulo, eu quantas vezes eu já lhe disse e falei que na verdade o que vai morrer é o corpo propriamente dito, a minha alma, o meu espírito, esse vai transceder, esse ninguém vai esquecer. Está faltando uma tela aqui, gente. Para aí, deixa eu pegar essa tela. Não estou vendo. Consegui voltar aqui, voltei. Eu não estava vendo a área de texto. Marinalva, boa noite. Alguém está me falando que está difícil acessar realmente. Deve ser pelo horário, tudo. Então, gente, é o questionamento, né? A gente precisa questionar, necessário se faz questionar os nossos atos. Necessário se faz questionar os nossos atos. a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima. Repetimos. Assim, consoante o que deflui desses ensinamentos, é o conhecimento de si mesmo. Quando eu passo a me conhecer melhor, com certeza eu... sonhos melhor. O processo de renovação para o bem é longo. Você hoje faz alguma coisa de bem, de bom, amanhã faz outra, depois da manhã faz pela mesma coisa, e como temos? Vida eterna, nós não somos, repito, espíritos eternos. No que refere à morte, sim, à eternidade, por quanto nós fomos criados. Então, um pouquinho, um passo que evoluímos, ou um passo que evoluímos no futuro, é muito diante da eternidade, porque temos a eternidade para a evolução. O processo de renovação para o bem é longo, pois que depende do esforço de vontade de cada um no sentido da sua auto-educação, mas inevitável de acordo com a lei do progresso a que todos os seres estão submetidos. Então, com efeito, sendo a alma ou o espírito criação divina, suas diversas reencarnações têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa. então, nós não evoluímos, nós não retrogradamos. Em cada reencarnação, em cada existência, a gente evolui, mesmo que seja pequena coisa, mas evoluímos. Retrogradar, voltar para um mundo inferior à Terra, podemos, mas desaprender aquilo que angariamos, que já conseguimos, jamais. o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si por meio de seus sentidos e energias latentes. Então, a gente planejou esse processo reencarnatório. Pode alcançar esse resultado por um processo diferente, o processo de evolução, muitas vezes pela ciência, pelo trabalho, mas a espiritualidade sempre diz que o conhecimento advém, sobretudo, através desse questionamento íntimo que nós fazemos a nós mesmos. Acrescentamos o desapego das coisas materiais e a firmeza e a vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade. E é aquele negócio, meus irmãos, que nós falávamos. A gente trabalha, trabalha, trabalha para ter, para comprar, para comprar, para comprar. Nossa vida aqui é alguma coisa até 90 anos, até 90 anos, quando muito, 100 anos, mas tendo para a nossa vida espiritual, para a nossa existência espiritual. João diz o seguinte, questionar os próprios atos, sim, essa é a chave. Se cada um fizer isso, o planeta vai dar um grande salto e queimar etapas na regeneração. E justamente, Santo Agostinho fala isso, João. E, hoje, nós falamos dessa forma, amanhã repetimos, depois, de amanhã, a gente ressalta. eu começo dessa forma, você também faz, logo, é um parente, é uma esposa, é uma cunhada, é uma sogra, é uma pessoa que convive, olha aí, é aquele negócio, relativamente à felicidade. Para sermos felizes, devemos fazer uma pessoa feliz. Você não tem como ser feliz sozinho. Ora, eu, digamos, conforme alguma das maiores doutrinas cristianas que advogam, céu e inferno. Eu morro, digamos, que eu vá para o céu e aquela outra pessoa que eu amo extremamente vá para o inferno. Será que eu vou ter paz sabendo que aquele filho, que aquela pessoa que eu amo de forma extraordinária e veementemente está sofrendo lá, não tenho paz. Então, a receita é, para você ser feliz, fazer uma pessoa feliz. Ame o seu próximo, por consequência, ele vai te amar também. Charles coloca que quero encarnar em um planeta mil vezes mais evoluído do que esse e vir aqui de forma a mudar os meus, as minhas ações. Isso é possível? Ainda não. Não é possível porquanto você chegava lá e ficava à margem do processo. Você ainda vai, sim, quer queira, quer não, encarnar nesse mundo. O que ocorreu com os capelinos no momento em que eles vieram da constelação de cocheiro, né, do planeta, de um planeta lá, de capela, e encarnar aqui com um processo evolutivo superior às pessoas da Terra. Marina, a velhisa, eu não gosto de grupo porque eu não sei nunca com quem estou falando. Muito bem. Boa noite, Cleusa. Boa noite a todos. Ela cumprimenta os amigos, né, que chegaram. Eu também faço, deixa eu ver, tem mais comentário aqui abaixo, no meu... Muito bem. Vamos dar sequência aqui. e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, toda, né, filosofia, ela propugna a tese, esse aforismo, né, conhecer-se a si mesmo. Porque no momento que você conhece a você mesmo, você sabe até onde você pode ir, qual o passo que você pode dar. Por consequência, você tem melhores ações a implementar. Então, a evolução vem do nosso interior. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Essa semelhança é espírito. Não que Deus é espírito, porquanto o próprio espírito é revestido do perispírito que é uma matéria. e Deus não é matéria. Na questão 23, na questão 20, parece, 20 do livro dos espíritos? Não, me parece, 27. Pergunta de quem é formado o universo? Deus, espírito e matéria. Deus e matéria, né, acima de tudo é espírito. Então, Deus não é matéria. O espírito é matéria? Ele é revestido de hiperespírito que é uma matéria de quinta essência. Uma essência a qual nós não conhecemos. Vamos colocar essa outra tela aqui. Se meditarmos em assuntos elevados na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Olha que coisa, que coisa extraordinária. O que que, se a gente meditar, o ser se impregna do nosso pensamento? Por quê? Os espíritos comunicam de que forma? Pelo pensamento. Você, e já disse Paulo, você está onde o seu espírito estiver. Você plasma, se você pensa alguma coisa com veemência, com força, eu penso dessa forma, você também assim procede, é logo, aquilo está plasmando, está materializando, né? Então, a coisa se materializa. Tu serás aquilo que pensa, já foi dito, isso é um pensamento oriental. se eu penso coisas boas, as coisas boas, elas vêm por acréscimo. Se você pensa em uma doença, se você pensa em uma coisa negativa, pela mesma forma, também isso ocorre. Você deve, silenciosamente, no seu quarto, não o quarto físico, é o quarto da mente, como Jesus falou, como você deve, perguntou, como devemos orar, entra para o seu quarto, faça a sua oração. Então, esse quarto não é o quarto físico, mas dentro de você, recolha para dentro, leia um bom livro, tenha um bom pensamento, e é nesse silêncio que se elaboram as obras fortes, é aquilo que você faz. A palavra é brilhante, né? A palavra é brilhante e Emmanuel diz que a palavra, de uma certa forma, ela é brilhante, ela orienta, mas, se você exemplificar, o exemplo arrasta. Então, o exemplo associado às palavras, ele é muito, é bem mais forte. Deixa eu ver a nossa área de texto. a nossa área. Muito bem. A Elisa está respondendo a Marina Alva e muito bem. Estão dando sequência aqui? A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes até maléficas, né? cabe-nos exercitar a disciplina do pensamento. Querer é poder. Aquilo que você pensa materializa. Sobretudo, meus irmãos, é no plano espiritual, porque falávamos há poucos instantes que, para o outro espírito, sobre o espírito do seu já-ex, do seu nível ou superior, você não consegue colocar um véu, você não consegue obstacular o seu pensamento, que é o adorno moral, né? Então, se eu pratiquei um crime, se eu fiz alguma coisa não dadivosa, se eu fui de encontro ao próximo, praticando alguma mazela, aquilo eu não tenho como esconder. fui já eu Obrigado.